Muita gente tem perguntado, seja por mensagem, né? Então, assim, qual é a diferença de raiz podre para raiz seca? Elas são os opostos, tá? Inclusive, aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu mostro para vocês. Existe uma raiz verde aqui, tá vendo? Essa aqui é uma raiz saudável nova. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu pegar outra planta com uma raiz nova. Essa raiz é uma raiz nova, tá? Então, vocês já sabem mais ou menos que essa aqui é uma nova. Agora, no propósito do vídeo, a diferença de uma raiz seca para uma raiz podre ou apodrecendo. Vocês podem ver que essa raiz aqui, ela saiu do vaso, né? Por mais que eu regue a planta, ela esteja hidratada e tudo mais, como ela saiu essa ponta daqui, vocês podem perceber que essa pontinha está seca e ela mesmo começa a fazer estria na raiz, né? Nota, são plantas diferentes, tá? Mas nota que uma raiz que está saudável e se desenvolvendo, ela tem uma aparência, né? Ela é toda bojudinha, toda gordinha e tem água. Essa daqui vocês podem ver que ela começa a mostrar algumas estrias nela, começa como se fosse rasgar, a secar de fato. Então, essa raiz aqui está seca, apesar das raízes dentro estarem molhadas, úmidas e a planta está se desenvolvendo, tá? Então, assim, ela saiu do vaso aqui e ela foi secando porque ela não encontrou água por algum motivo. Isso acontece, não é o fim do mundo também. Então, esse aqui é um exemplo de raiz seca, tá? Aqui, um outro exemplo de uma raiz e agora podre ou apodrecendo, tá? É uma planta que também ela está muito bem, ela está saudável, mas por algum motivo a raiz ficou muito úmida e quando a raiz começa a ficar muito úmida, ela começa a ficar nessa aparência aqui, um verde escuro, para preto, para marrom, que também é diferente dessa aqui que é a saudável. Então, vocês podem ver, olha aqui, eu puxo, ela mesmo sai, a gente aperta, sai água. Então, é uma tendência que a raiz está aos poucos apodrecendo, ó, sem muita força ela sai, tá vendo? Aqui, ó, a capinha da raiz sai. Isso é porque ela está, ó, sem muita dificuldade, você vai limpando. Então, assim, esse seria um exemplo de uma raiz podre. A planta está bem, ela está se desenvolvendo, está saindo novos bulbos aqui desse lado, apesar dela já ter alguns botões dando flor também. Então, ela está se desenvolvendo, tá? A questão toda, realmente, é que essa raiz aqui, por algum motivo, apodreceu, por muita água ou algum motivo, não continua bem, tá? Então, é a diferença de uma raiz para a outra, tá? Essa raiz está seca, se ela por algum, se foi hidratada, ó, vou tentar botar ela para o vaso, de repente, ela mesmo se hidrata e volta, mas essa aqui já apodreceu e saiu, tá? Então, são as diferenças de uma para a outra, e essa é a saudável, vocês estão vendo a diferença de cor, pelo menos, e de aparência, tá bom? A seca está com estria, a molhada está inchada e com aparência escura, enquanto que essa aqui está saudável e verdinha na ponta. Valeu!